Achei uma botinha aqui. Também achei uma botinha do Chaves. Achei uma luva, GG. É o item mais primordial de Chernage, é a luva. É, além de proteger contra os frios, protege contra os calafrios. E os calos estão frios também, eu acho. Minha mão está cheia de cala essa merda. Para de bater punheta. Não, não é disso não. Ah, tá, desculpa. Tá bem mais fluido. Eu boto para pegar as coisas, pega, não larga. Que isso? Onde você viu isso? Quer pegar o bagulho e o bagulho pega na hora? Na hora. Ah, não é Daisy que eu conheço. Aí eu já não curto, já não. É que os caras botaram um bagulho aqui, ó. Botaram um bagulho de comida que não dá para entrar dentro, porque tem a cerca. A barraquinha. Tudo bugado. Ai, tem um malandro aqui. É eu, eu. Oi, amigo. Olá. Olha o meu botijão. Olha a minha mão. Olha a minha mão. Olha a minha mão. Tá vendo o que acontece quando masturba, masturbação excessiva? Olha o recado. Olha só o recado que nós temos para todos os jovens adolescentes. O que acontece devido a masturbação excessiva. Olha só a minha mão. Que coisa horrível. Que coisa horrível, né, cara? Que coisa horrível. É muito bom, né, cara? eu não tenho não achei camisa ai achando pouca blusa meu os cara vai fazer ela de violão cara aí eu não vou ai eu tenho que fazer aula de violão imagina o gates tocando violão o cara não consegue nem jogar counter strike mas consegue tocar violão escada 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 rua os cara vai fazer esses moleque ai faz 15 anos de violão nunca aprende porra nenhuma só aprender o que aprendi a tocar duas músicas então o negócio não é aprender a tocar música pera ai eu já vou mudar que não ta funcionando ó tem uma bateria dentro sim foi eu que botei que lindo né wide tem vários regs carai eu fui abrir com machado o bagulho deu 13% cara eu não entendo esse sistema ai do neyzy imagina tu ta aqui enxenados com fome tu acha a latinha tu abre a latinha no dente cara tu é né tu da uns bico na latinha abre ela ou entra aqui na casinha entra aqui na casinha é um convite é tem que tirar a calça não não precisa fechei a porta tenta sair ta trancada cara tu não ta conseguindo sair não ta trancada como é que abre não sei no soco na porrada como que aqui na verdade foi ó ó o que que eu tenho aqui ó ó ah eu pensei que tinha um sistema aqui o que é ó ah to aqui na casinha de medo aham fechar a porta ah ai to ouvindo barulho cara o que tem alguém ali ouvir alguém falando sério abre abre ai logo ta escutando to to vamo la to botando a cabeça mais perto da parede pra ver se eu escuto é eu ouvi cara deus vamos aham aham vai ou eu vou eu não comi o bagulho cara puta que o pariu hahaha onde é que ta vindo louco eu ta ouvindo barulho cara ó ouviu não tem alguém ó lá escute ai escute ai vamo la a gente é russo hein vamo la a gente é russo é é como é que será hello em russo é da hello é da tá eu tava falando sério com vocês aquele dia aham ó tem um bagulho aqui no chão uma gasolina ó pega que vai explodir será que a gente vai morrer vai caralho é tiro puta que o pariu quem ta atirando em nois cara ta dentro da casa dentro da uma casa la tu viu pra onde eu corri não eu to inconsciente ah não tchau mentira eu vou ai te ajudar vem me ajudar vem me ajudar ó o cara la to ouvindo ele então então ele ta voizinho mó viadinho cara eu vou flanquea lo meu pobre corpo esta ali não vai mecha matar eu não sei ele sou will cara não sei onde ele foi vai que é machadada machadada vou dar bala de 12 será que nós vamos morrer eu comecei a levar tio não to vendo ninguém mais tava eu tava eu eu to inconsciente só eu tava eu não quero morrer não tu ta la deitado la achei TUM eu to sem bala cara caralho ai 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 que aconteceu cara eu não consigo andar cara atravei aqui au ai 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 fui atingido ESCALO SKAROVA pego pra ele me salvar não da cara eu to eu não sei bugou meu personagem cara ah meu personagem bugou cara cara eu queria saber onde ta em cima la ele ta dentro da casa bege na frente da casa vinda do igreja da pra te passar uma vantagem eu vou la metralhar ele primeiro pera ai morre eu não sou eu sou imortal cara não eu vou morrer ah fui morrer olha BUM BUM ator errei errei ai acho que acertei agora pera ai ai o que ta falando ai 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 agora ah meu esse cara ai toda vez que ele atina em mim buga meu jogo cara ele morreu o cara eu não tenho que passar a vantagem rápido não morreu um dos caras tem outro eu não tenho que passar a vantagem nenhuma logo foi para vala ai ele tá na janela acho em tá não vou entrar na casa já mandando bala vai vai mas tem que matar depois eu me salve Não, não tem ninguém aqui, não. Então, me passa a vantagem. Peraí, vou lá. Mas tem alguém atirando, cara. Eu tenho que descobrir onde o cara é. Deixa eu tirar. Vou lá te passar a vantagem. Você tá vivo mesmo? Estou tão inconsciente ali. E aí, senão eu já tenho um respawn. O fato é que eu tenho que tirar uma arma da mão, né, cara? Que que tem? Salvar uma vida. Vou perder duas. Olha como eu... Ai! I'm too far away. I'm too far away. Tô fudido. Ai, tô de bando de ano. Tô de bando de ano. Ai, tô feliz. Eu nem tô atirando. Ah, tô atirando, tô atirando. Tá do meu lado aqui. Pronto. Tá, agora vamos fazer umas massagens. Peraí, tem alguém do lado. Mata ele, mata ele. Sem jeito, tá. Ai, acordei. Acordei. O cara me roubou a mochila. Eu não sei quem é. Matei! Não, não sou eu! Ai, ai, ai. É que o cara tá igual tudo. Cara, eu tô inconsciente. Ai, eu preciso passar bandagem. E levanta. Ah, tá, tá, tá. Deixa eu passar bandagem. Deixa eu usar aqui. Que ato de herói, de heroísmo que eu fiz, hein? Sim. Nossa. Eu vou te matar ainda. Se fosse o Vegeta, eu saia correndo. Se fosse o Vegeta, eu ia lá do lado do corpo e falava, calma, Vegeta, eu tô passando bandagem. Bah, dava um tiro e ia embora. Acho que eu nunca mais vou levantar. Vai sim, vai sim. Ah, tu não levantou? Só passou bandagem de mim, eu levantei. É. Eu aqui. Vou passar a mão aqui. Enfia um bagulho em mim. Ai, levantei, levantei. Acordei. Caralho, que da hora. Caroto. Deixa eu recagar a minha toze. Espera aí que eu escutei um, cara. Eu escutei algo. Deixa eu ver aqui. Eu tô fraturado, cara. Eu quebrei teu braço. Ou o maluco quebrou, né? Não sei. Uh, eu tenho um APM hack agora. Pronto. Teu três balas de doze. Vamos vazar daqui pra mim, a gente se curar. Vamos, eu tô na merda. E eu também, tudo preto e branco, cara. Fraturado. Espera, eu levei dois. Tá bom. Tá bom. É, cinquentão mesmo. É um mentiroso, né? O jogo. Eu tô brincando. Eu não vou. Não vai, ó. Que... Eu tô com gripe. Como que eu vou tomar sorvete? Sorvete é coisa de... Da gripe mesmo. Sorvete é coisa de caca pelado, que porra? É, eu não vou. Ah, meu filho. Tem um cara que não vai estar conversando. Sorvete é às dez da noite. É mesmo, cara. Isso é hora de tomar sorvete, cara. Eu tô na igreja. Sorvete é no sábado de tarde. E a hora de tomar sorvete não, velho. Tu é doido, ué. Caralho. É doido. Estou dentro do hospital aqui, velho. Cadê você? E não arretado. Mas é melhor a gente ficar sem nada. Olha que bagulho. Não dá pra atirar, não. É, o burro. Quem tu é burro? Dá bola pra ele não. Eu achei um coletinho, ah, não é? Vai dar pra ele ficar descolar a mozinha. Ele não sabe jogar jeito que não... Ah, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, gente. Posso saber que ele te grifala rápido demais. Eu tô com o que ele quis ver na cara que eu peço. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, fala devagado, velho. Já, já, nós vai tomar tiro. Já, já. Tomara. Ai, eu tô ouvindo dois caras. Deita. Lá do outro lado do artigo. Eu falo rápido, cara. Tem dois caras lá. Tem, tem, tem. Eu vi lá. Caralho, e agora, mano? E agora eu vou meter bala. Acertou? Ah, vi um. Visse? Vi, vi, vi. Estão lá mesmo. Correram pra trás, olha lá. Vamos, vamos, vamos. Ele entrou? Vem pra cá, Weide. Vai levar tiro. Ai, foi mal. Pô, os caras podem vir pra cá, hein. Nós tamo indo. Nossa, velho, olha que ponto de loot, mano. Nossa. Olha que deck pack. Caralho. Nossa, olha o tanto de frente em M4. Nossa, tem um monte de loot aqui, cara. Fica agachado, meu Deus do céu, velho. Agacha, filha da puta. Tô agachado. Atiraram aqui na porta, meu Deus do céu, velho. Pera aí, pera aí. Eita porra. Pera, pera, pera. Tem alguém em cima? Não, eu olhei. Vamos na merda, Weide. Puta. Eita porra. Puta que eu pari. Fudeu. Fudeu, cara. Pegue aí, fudeu. Eu vou subir, eu vou subir. Pera, pera. Eita porra. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Vem, vem, vem. Ai, tá. Eles estão no meio do mato ali. Cara, eu peguei um tiro aqui dentro, cara. Tu viu? Acertei um tiro no. Peguei um tiro aqui dentro, mano. Aham, eu acho que eu matei um aí. Matei um, matei um, matei um. Vem aqui em cima que dá pra ver eles. Eu matei um. Pera, pera. Nossa, daí tem um monte. E agora? Agora a gente mata eles. Aí, acertei tiro. Nossa, velho. Vem cá, lá. Eles sobem aqui. Não posso subir aí se os caras vier por trás aqui. Ah, é verdade. Eita, atiraram na porta aqui, mano. Sim, sim. E um atirando na porta. O cara passando a gatadinha. Coitado, ó. Ó, tem um dano de load. É. Acho que matei outro. Eu quebrei a pernazinha. Qual a hora que abrir essa porta eu vou fuzilar alguém, cara. Quebre a porta. Sobe a porta. Não. Matei. Que isso, cara? Morri. Como é que o cara entrou aí, cara? Não sei. Matei, matei. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.